A man decide, after 70 years, is what he goes there for, is to unlock the door, while those around him criticizes unsleeps. Tinha muita convivora. Vai, Clem. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo, Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto. É, parceiro. Mas eu me levanto. Sou Ronaldo. Ô, Jérgio. Eles pensaram que a gente ia ficar com inveja, quem for para o Atibaú. E a gente, hein? A gente veio pular, 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 de jogar no sabão. Futebol de sabão, né, Irene? Vamos perguntar aos meninos se é bom. Pergunta. Como é seu nome, hein? Rita. Você jogou futebol de frente, Irene. Deixa de costas mesmo, para não matar de medo. Você jogou o futebol de sabão? Já. Como é seu nome mesmo? É Alisson. Vamos jogar, Dino. Vamos fazer assim, olha. Vai jogar eu e Irene. A gente está montando a seleção brasileira, feminina de futebol de sabão, tá certo? Aí você vai analisar se a gente joga bem, tá bom? Quem mais você? Como é seu nome, hein? Viz e desce. Como é, homem? Como é seu nome, hein? Viz e desce. Como é que é o nome dele? O quê? Difícil, é difícil, ué. Vamos jogar? Vamos. Vocês olham se a gente sabe, tá bom? Quem é que vai... Tem que ver o tamanho, viu, Irene? Quando começou, foi assim. Lá, eu sou. Ei, criança de idade, pode jogar? Pode. Pode. Vale, Irene. Você tem 12 anos, né? É, sim. E essa falhinha aqui, é de fato? Aqui é... Ei. Ouve a feia. Ei. Vamos jogar? Vamos. Agora? Agora. Você vai jogar no gol ou na linha? Tanto faz. Vamos. Eu depois, eu tô no campo, boto pra quebrar. Vamos ver, vai quebrar é os ossos. Vou, né? Quem foi que ganhou, hein? Eu não vi nem demais jogando, imagina o gol. Quem ganhou foi o time azul. Ganhar de quanto? 5 a 2. E você, falar que é difícil é jogar isso, homizinho? É muito fácil jogar futebol de sabão, se conseguir ficar em pé, né? Ficou tonta, mulher. Ficou tonta, mulher. Quando cai, lava tudo. Ainda mais que essa falta d'água. Eu quero que você analise o nosso desempenho, tá bom? Tá surgindo aí a seleção brasileira de futebol de sabão feminino. Aí tá certo, viu? Tô gostando e vou torcer pra vocês. Como é seu nome? Homizinho do bigodinho. Jackson. Jackson, faz o que aqui? Só sou simplesmente uma professora e recebo muito pouco do governo. Você vai me vestir? Deu, beleza. Mulherzinha, fale sobre o futebol de sabão e até quando? A partir de quando termina quando? Fica até o dia 3. A gente ia ficar até o dia 31, mas aí pelo sucesso e pela... As pessoas pedindo, né? Pra ficar até mais um tempo, a gente fica até o dia 3 de fevereiro. Ia terminar na quinta-feira, mas agora a gente termina no domingo. Tá rendo? Você ainda tem chance de entrar na seleção, viu? Aqui é o lugar. Posso jogar assim? Melhor não, né? Melhor vestir tudo com a roupa. Com a roupa que é legal, né? Tuzura. Vão mirando se vestir. Mirando tá chorando ou chupando limão? Limão. Tá muito bom esse limão. Quando eu saí, eu comi duas bananas pra ficar bem forte, pra ganhar... Meter gol em quequerinho. Ah, eu acho até bons gols, hein? Irene, cuidado com a estoporose, viu? Não, a estoporose eu dei um remedinho, que é as bananas. Sim. É bom pra estoporose. Quem é que vai ganhar, eu ou tu? Eu, lógico. Eu aposto que é eu. Eu aposto que é eu. Vamos ver? Vamos. Vamos. Tá enxergando legal? Tá. Quantos dedo tem na minha mão? Você botou óculos, não furou meus olhos. Quantos dedo tem na minha mão? E aí quem é você, hein? Fez o que com minha mãe. Vamos logo correr. Vamos. Vamos mandar isso embora. Quem ganha? Eu. Aposto. Duvido, Jeff. Viren, Viren, Viren. Viren, Viren. Viren, daqui a bola atrás de vocês. Viren, daqui a bola atrás de vocês. Tchau, tchau, tchau! O que você disse pra ela aí que ela fez errado nesse jogo aí? Você deixou ele fazer muito gol, tem que tomar mais cuidado na defesa e tentar fazer mais gols. Aqui não tem cuidado que der jeito. Bota a bola na frente e chuta! Vai, Ren! Tá atrás de você, Renapol! Tá atrás de você, Renapol! Quem joga bola é porque sabe jogar e quem não joga, por que não sabe jogar? Por isso que lava gol! É, por isso que dá gol na traça! Vamos, vamos, vamos! É o quê? Eu tenho medo! Eu peguei dos olhos de quem? Por que eu põe na câmera? Deixa uns 10 minutos aqui, que eu tô com minha perna, essa perna aqui tá doendo. Não é porque eu sou empencada, não. É porque você é velha mesmo. Você é velha mesmo? É! A senhora é velha? Vai de novo? Correndo? Nada! Só uma corrida! Me pagando eu não coro mais! Imagina! 3 anos de programa e agora que eu lavei o vestido, homem! Só enxaguar! Eu vou dar um abraço na mulher, tá bom? Mulher! Que administra aqui o negócio aqui. Porque eu tô molhada! É a maldade, homem! Ei, vem aqui cheio! Mulher! Boyzinha! Ei! Ora, boyzinho! E aí, Irene, gostou? Eu adorei! Perdeu, sabia? Sei! Mas sabe por quê? Você ganhou de mim? Sabe por quê, Kakerinho, você ganhou de mim? Porque eu não tenho o costume de brincar aí! Nem eu! A minha perna esquerda... Perna de velho, né? Cê sabe! Deu logo a dor e disse assim, agora não sai mais! Aí eu fiquei mais ela! A perna falou, foi! Falou comigo! Cê não sai mais! Eu digo, então eu fico aqui mais você! Vai ir num golzinho, cê não meteu! Eu meti um! É não! Eu tenho testemunha! Cadê o meu povo que tá? Juiz! Eu não fiz um gol, juiz! Você daí de casa, junta o seu time e vem enfrentar... Pode enfrentar nós? Pode sim! Pode! É muito bom! Mas aí a gente veio só a primeira vez e na outra vez a gente já tá mais... Tá melhor! Tá assim! É até o dia três, gente! Junta o seu time e venha disputar! Mulher, vem aqui! Chegue! Mulher, obrigado pela tarde de lazer, viu? Por nada! Voltem! Tem até domingo, dia três! Até o dia três, gente! Até o dia três! Tá vendo? Vocês que estão em casa ouvindo... Vem brincar, não é shopping! Vem brincar mais, gente! Tá certo? Irene, vamos dar um abraço de agradecimento nela? Vamos! Bem molhado! Um abraço molhado! É a maldade ontem! É a maldade ontem!